Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Bom dia, amigos, bom dia, amigas Um pouco mais tarde hoje, mas Entrando com vocês para conversarmos um pouco Nessa nossa manhã de quarta-feira Dia 10 de abril de 2024 Obrigado a você pela presença Obrigado a você pelo carinho Eu sou Daniel Nonato Ouvindo aí Gilson, né? Casinha Branca É uma das canções que dá saudade do tempo de infância Para quem viveu a década de 80, década de 90 É uma canção que nos ajuda a pensar na simplicidade da vida E hoje nós estamos olhando aqui para a realidade Sabendo que iniciou hoje a 71ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil Onde a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Vai refletir sobre as diretrizes de evangelização na Igreja do Brasil Ainda recordando a todos que ontem Se concluiu a votação do caso Sérgio Moro E o Sérgio Moro Conseguiu, né? Escapar da cassação Alguém falou, ah, mas já era certo É, mas fica na dúvida Eu particularmente torci por nada Porque Se o Sérgio Moro É cassado O risco de entrar Michele Bolsonaro Como senadora Pela República de Curitiba É muito grande Porque vai ter nova eleição E de repente Pode-se botar o nome dela E infelizmente Ou felizmente Algumas pessoas ainda É Tem essa visão Hipócrita De moralismo, né? E aí fala, não Porque ela representa As mulheres trabalhadoras Essa representa Aí, representa aquilo Bom, eu tenho minha visão aqui pessoal Não vou falar Porque eu quero evitar processo Mas Também É Olhando ainda Para a realidade Xandão Versus Twitter Ou verso Elon Musk Elon Musk Que para muitos Aí é o exemplo De defesa da liberdade Interessante Na China Não tem Twitter Não tem Twitter Mas Lá ele tem negócios É Em outros lugares do mundo Onde ele não tem O Twitter Ele tem negócios No Brasil Nós temos uma reserva De lítio E para ele Para o Elon Para ele É interessante Essa reserva Do Twitter No lítio Ser dele Então Esse discurso De liberdade De expressão Esse discurso De buscar Defender O direito De postar Fake news Etc E tal É um discurso Só para quem Quer esse discurso Porque na verdade O interesse do Elon É A nossa reserva De lítio É isso Pronto Está explicado E você Pare de hipocrisia Dizer que ele é herói Eu vi aí Alguns amigos Postaram Ele vestido De carque quente Calé O superman Como quiser Super homem Prefiro super homem Eu termo Eu vejo ele Como um grande idiota Porque com o dinheiro Que ele tem Ele vem despreocupar Com outras coisas Ele quer mais dinheiro Por isso Ele bate de frente Com Ontem criticou O nosso presidente Da república Interessante Quando se criticasse O Bolsonaro Ah não Porque ele é comunista E o que seria Esse cara É mais um maconheiro Que fuma maconha Em público Ah não é maconheiro Porque tem dinheiro Se fosse o filho Da dona Maria Da esquina da sua casa Ou dona Maria É dona da quitanda Que fumasse maconha Era mais um Beleza uma bala na cabeça Mas por ser Quem ele é Fuma maconha Em rede social É o grande Elon Musk Também que tem dinheiro Coisa que nós não temos E olhando pra isso Olhando pra isso ainda É A ontem Houve uma recusa Na câmara De colocar Como pauta A chamada Do repórter Estrangeiro Norte-americano Queria falar Sobre liberdade De expressão E o Chico Alencar Fez uma fala Muito boa Dizendo que O congresso Não pode ser Cachorra E a palavra cachorra De um jornalista Norte-americano Que ele chega lá Estou reclamando Versículo 16 Seis ao 21 Para nos salvar Muito comum Nós cristãos Eu falo nós Eu falo nós Porque eu estou Nesse meio Nós às vezes Ontem eu comentava Na hora do almoço Com algumas pessoas Falávamos que Se nós fôssemos Seguir Jesus Pelo modelo De líderes religiosos Aí vai diácono Padre Bispo Aqueles que estão Na direção das igrejas Nós não teríamos Mais o Quem seguir Porque nós sabemos Claramente Das mazelas Provocadas pelo ser humano Na história da humanidade Por motivos idiotas E motivos sérios Se matou Em nome da fé Na história da humanidade Por motivos idiotas Se fez As maiores injustiças sociais Tudo em nome da fé Por isso Nós Quando olhamos Para o evangelho de hoje Quando nós Enchemos a boca Para dizer Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho único Para nos salvar Nós devemos ver Quais são as propostas Desse homem Que se entrega por nós Desse Deus Que nos chama A uma vivência Prena Se de fato Nós somos aqueles Que gostam De decorar Versículo bíblico Para citar Ou decorar A vida dos santos Para dizer Se nós estamos Olhando Apenas o que está Na bíblia O que está No catecismo O que está No direito canônico Ou se nós estamos De fato Buscando A vivência E aí Jesus Deixa bem claro Nesse evangelho De hoje Quem acredita nele Não é condenado Mas acreditar Envolve Praticar A gente Geralmente Só pratica Aquilo que acredita Não tem como A gente praticar Algo que temos dúvida E eu falava ontem Sobre a realidade Do céu e do inferno A escatalogia cristã A escatalogia católica A escatalogia Que nós Fomos formados Fala De uma vida eterna Fala De uma vida Plena Ao lado de Deus Uma vida Plena Contemprando A luz de Deus Por isso Jesus fala Neste evangelho Que a gente Tem que se aderir A luz E aderir A luz É aderir Toda a verdade Toda aquele Que pratica As mais ações Odeiam a luz Ou seja A gente gosta Se as coisas escondidas Já pode Ter desconfiança Bem E a gente ainda Lembra lá De Lucas 12 Versículo 2 Já que eu citei Na abertura Da nossa reflexão Não há nada oculto Você que faz coisa errada Achando que não vai ser descoberto Fique tranquilo Uma hora isso aparece Nem que seja no último dia Na hora da sua morte Perante o Criador Bem Vamos ficar com Deus Hoje de quarta-feira Rezemos Pela Assembleia Geral Dos Bispos E vamos nós Nesta comunhão Bom dia Feliz dia novo Eu sou Daniel Nonato Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer A gente se vê o sol nascer Tem uma casinha branca de varanda E tem uma casinha branca de varanda E tem uma casinha branca de varanda E tem uma casinha branca de varanda